e aqui para quem gosta de xícaras e pratos é eu vim pegar uma eu vim pegar um pires que pode quebrou meu aí é quase assim ó olha que bonitinho é mas é quase igual mas não é não é mas não é igual eu acho que não tá longe né olha 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 aí vai vendo aí mas a gente outra coisa olha lá Olha, que coisa maravilha Ei, mulherada Mulherada gosta Olha isso, gente O que você gostou mais? O que você gostou mais? É que você quebrou o mundo meu Vou ter que contar outro prato Esse daqui, ó, tem o lugar de pôr a xícara Qualquer um que você comprou, eu gostei Esse mais pretinho é bonitinho Esse tem o lugarzinho na xícara Esse não tem, ó É mais bonitinho, né gato É isso aí Ei, família Costa As meninas, as mulheres aí, ó Chora aí, ó Aqui é o lugar, aqui é o lugar Maravilhoso, gente